Telecélula apresenta Tutoriais em vídeo Tutorial de desmontagem Nokia N8 Atenção! Esse vídeo foi produzido por profissionais da área de manutenção. Caso não tenha conhecimento técnico necessário para realizar esse procedimento, deve-se entrar em contato com uma assistência técnica. Este equipamento deve ser operado com proteção ESD e equipamento de EPI. Equipamentos e ferramentas necessárias Kit de chaves Yashun Chave plástica para desmontagem Espátula Luva antiestática Estação de solda AA Manta antiestática Pinça reta E pulseira antiestática Todos estes equipamentos e ferramentas podem ser encontrados em nosso site. Este é o tutorial de desmontagem do aparelho Nokia N8. Para iniciar a desmontagem, remova o parafuso do inferior da lateral esquerda E o parafuso do inferior da lateral direita. Utilize a chave torque para removê-los. Remova a tampa inferior Remova a trava da bateria E retire a bateria Abaixo da tampa de proteção do conector HDMI Possui um parafuso Remova-o utilizando a chave torque O housing superior está fixado através de travas no interior de suas laterais Remova-as utilizando a espátula com muito cuidado para não danificá-la Retire os quatro parafusos que fixam a tela touchscreen Utilize a chave torque para removê-los Com a chave plasma plástica, desencaixe o touchscreen do housing e levante-o pela parte superior, com muito cuidado, pois há um flex conectado em seu inferior. Desconecte os dois flex ligados à placa principal. Remova-os utilizando a chave plástica. Remova os três parafusos que fixam a blindagem à placa. Utilize a chave torque para removê-los. Remova a antena utilizando a chave plástica. E retire a blindagem do housing. Destrave o conector de áudio do chassin. E remova a placa principal. Para remover o LCD do touchscreen, utilizaremos a estação de solda A, calibrada em até 100 graus, para aquecer a cola e remover o LCD mais facilmente, evitando assim danos ao retirá-lo. Após aquecer, utilize a chave plástica para removê-lo. Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o e-mail tutoriais.com.br Ou acesse o nosso fórum www.abcdocelular.com.br